Galera, finalmente saiu uma atualização aqui de uma addon, velho, que eu realmente achei que eu nunca mais ia ver ela, velho. E é uma addon que marcou muito aqui o canal, que é a Naruto Craft, velho. Exatamente, mano. As addons aqui estão num pique de voltar, sair, que, mano, eu tô realmente surpreso. Muitas addons antigas estão voltando agora pro Minecraft PE e eu tô muito feliz com isso, velho, porque me traz muita nostalgia. E a addon da Dezzy aqui é a Naruto Craft, velho. Exatamente, a addon do Melo. Pra quem não conhece o Melo, mano, ele era um antigo criador de addons aí, que foi uma das primeiras addons de Naruto a T-Craft, exatamente, mano. Ela aí foi uma das primeiras addons a rivalizar com Naruto Jedi e Naruto Storm. Mas enfim, mano, vamos ver aqui o que tem nesse novo reboot da Naruto Craft, que com certeza ele tá muito bom. E olha só, velho, começando aqui, a gente tem a opção de selecionar Uchiha ou Ryuga, velho. Então eu vou estar selecionando Uchiha aqui, que é normalmente o principal, né, mano. Então vamos lá, selecionar Uchiha, basta segurar na tela ou clicar com o botão direito que a gente seleciona. E, mano, uma coisa interessante de vocês saberem aqui é que vai aparecer aqui esse íconezinho dos Uchiha em cima da sua hotbar, beleza? E se você selecionar Ryuga, é claro que vai aparecer aí o ícone dos Ryugas. O que é um detalhe muito bonitinho, na minha opinião. E olha só, esse menuzinho que a gente ganha aqui, que é esse item chamado Uchiha, ele basicamente serve pra gente tá upando o nosso modo. Como eu sou um Uchiha, eu vou ter o Sharingan, né, velho, mas a informação já tá até aqui. A gente ganha o Sharingan quando chega no nível 10 de XP. E XP, no caso, eu me refiro ao XP do próprio Minecraft. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, olha só, vou me dar aqui 10 levels de XP, prontinho, consegui 10 levels de XP. Quando eu clico aqui no menu, ele vira o Sharingan, mano. E olha só o Sharingan, que tá muito bonito esse ícone. E caso você se pergunte, mano, tem várias formas de você conseguir XP aqui nessa addon. Ou você pode seguir o padrão do Minecraft, que é minerar, derrotar mobs e tudo mais. Ou você pode fazer o padrão da addon, que é fazer missões aí e derrotar vários ninjas que spawnam pelo mapa. Mas no caso, é mais certeiro com missões, beleza? E olha só, mano, vou ativar aqui meu Sharingan. E prontinho, a gente ganhou aqui velocidade 4, mano, aparentemente. E, ó, rapaz, a gente tem... Não, pulo não deu. Vamos conferir aqui os efeitos. É, foi só velocidade 4 mesmo. Mas, mano, tá muito bonita a textura do Sharingan. Tá muito bonita mesmo. E a próxima evolução aqui seria no nível 100, mano. Então vamos aqui, setar aqui nível 100 pra gente. E prontinho, agora a gente consegue tá evoluindo aqui. E, mano, olha só que da hora. Agora a gente pode selecionar qual Mangeki ou Sharingan a gente vai ter, velho. Então a gente tem aqui o Mangeki ou Sharingan do Itachi, o do Sasuke, o do Shisui, o do Kakashi e também o do Madara. Então vamos tá selecionando aqui o Mangeki ou Sharingan, velho. E eu vou selecionar o do Madara, mano, porque ele é bem clássico aqui pra mim. Então, olha só. Peguei aqui o do Madara. Muito bonito. Agora vamos selecionar aqui qual Jutsu o nosso Mangeki ou Sharingan vai ter. Porque aqui não importa qual Mangeki ou Sharingan você escolha, mano. Você vai poder escolher aí entre algum Jutsu específico aqui de Mangeki ou Sharingan. Pra vocês entenderem, mano, olha só. Aqui tem Amaterasu e Tsukuyomi. Temos aqui Koto Amatsukami e Amaterasu. E também temos, mano, o Koto Amatsukami e o Tsukuyomi, mano. Que, pra quem não lembra, Koto Amatsukami é o Jutsu aí, né? Do olho do Shisui, mano. Então ele é muito poderoso. Então eu vou tá pegando aqui, mano, o Amaterasu e o Tsukuyomi infinito. Então bora lá. Prontinho. Peguei aqui. E, ó, o bagulho tá louco, mano. A gente já ganhou o Tsukuyomi e também o Amaterasu que estão aqui no cantinho. Vamos jogar eles pra cá. E deixar aqui o Mangeki ou Sharingan uma darinha pra cá. Então, mano, olha só. Com o Amaterasu aqui, a gente pode tá lançando o Amaterasu em alguém. Olha só, lancei aqui nesses carinhas, mano. E eles já estão pegando fogo aqui eternamente. E lembrando que o fogo do Amaterasu, ele não acaba, mano. Exceto se você tiver uma coisinha. Caso você seja atingido pelo Amaterasu, mano. Você pode tá usando aqui esse pergaminho de selamento pra tirar o efeito dele de você. E esse pergaminho de selamento, mano, ele tem um segredinho pra você tá conseguindo ele. Você consegue esse pergaminho de selamento basicamente por esse pergaminho proibido. Que vai tá aqui sorteando aleatoriamente algum item raro. Como, por exemplo, agora eu tirei aqui o Jutsu Multiclones das Sombras, mano. Que a gente consegue aqui fazer milhares de clones mesmo. E esses clones vão me obedecer. Só que ele aqui vai ser destruído, obviamente, com um hit igual no anime mesmo. E esses clones, eles também tem um tempo. Olha só, já tudo desapareceu. Bom, vamos ver aqui se eu vou ter sorte de tirar o pergaminho de selamento. Vamos ver. Tá, oh, eu tirei uma espada que é muito forte, mano. A espada do Deus do Trovão. Essa espada aqui, ela é muito boa porque ela dá 8 de dano. Então, é uma espada realmente muito forte. Então, mas vamos ver aqui. A gente tem aqui célula de Hashirama. Temos aqui outra célula de Hashirama. Meu Deus, é realmente difícil de tirar esse bagulho. Mano, eu acabei tirando aqui a Kunai do Minato. Tô, que essa Kunai também, ela é muito boa. Ela não é tão forte assim pra PVP e tudo mais, mas ela é interessante, mano. Óbvio que ela não é tão fraca também. Mas, de qualquer forma, a gente consegue estar usando ela pra se teleportar. E ela também dá um daninho legal, véi. Então, a Kunai do Minato aí, ela é interessante pra caramba pra você estar se locomovendo pelo mapa. E ela é charmosa, né, mano? Vamos combinar aqui que ela é muito bonitinha. Mas vamos ver aqui se eu consigo tirar, mano, esse maldito pergaminho que tá difícil de tirar demais. E aí, mano, finalmente! Caraca, pra vocês verem o tanto que é difícil de tirar esse pergaminho, véi. Eu já tava aqui com um monte de item e olha só a dificuldade que é pra aparecer ele, véi. E apareceu outro agora. Mas, enfim, é muito difícil mesmo, véi. Mas o bom aqui é que apareceu essas células de Hashirama, mano. Porque elas basicamente servem aqui pra você tá conseguindo ter mais vida na Adon. Bom, como vocês podem ver ali em cima, meus coraçõezinhos, eles estão só com uma barra. Mas quando eu uso aqui a célula de Hashirama, mano, aparece outra barra de vida. E assim vai, tá ligado? Eu consigo ficar muito forte aqui. E elas equipam pra sempre, véi. Então eu tô aqui com a célula de Hashirama nível 4. E ela vai ficar pra sempre aqui no peito da minha skin. Isso aí, eu não sei se é uma desvantagem ou vantagem, né, mano? Mas de qualquer forma, eu nunca mais vou conseguir tirar ela daqui. Nem mesmo se eu morrer. Então, pra sempre, eu vou ter aqui 5 hotbares de vida, entendeu? E a pergunta que não quer calar, mano. Como conseguir esse pergaminho proibido? Bom, basicamente, esse pergaminho proibido vai ter a chance de estar dropando de algum desses caras aqui, mano. Exatamente. Todos os Kags aqui têm a chance de estar dropando esse pergaminho proibido que vai sortear aleatoriamente algum item raro. Ou Jutsu, no caso, né? E eu achei muito da hora esse sistema, mano. E vocês podem estar encontrando eles pelo mapa, tá? Outro carinha muito interessante pra você encontrar pelo mapa, mano, é o Gai, exatamente. O Mighty Gai aqui, ele é muito forte. Só que quando você derrota ele, ele tem a chance de estar dropando. Ou esse pergaminho de XP, que serve pra você estar conseguindo aumentar o seu nível e desbloquear mais modos e tudo mais. Ou ele pode estar dropando, mano, o portão. O azar é que ele vai dropar o portão nível 1. Mas você pode estar upando esse portão aqui conforme você vai subindo de nível de XP também. Igual com o Sharingan. Mas, mano, o portão é muito bonito e também muito forte, velho. Olha só como é que a gente fica aqui com o portão 1 ativo. A gente fica brilhando muito verde. Eu vou pegar 20 levels de XP aqui pra vocês verem aqui como é pra upar o portão. Olha só, consegui aqui o portão nível 2 e ainda ganhei aqui a Lotus Primária que o Rock Lee usa aí no torneio lá, né? No exame Chunin. E olha só que da hora que é a Lotus Primária, mano. Ela é muito bonita também. Aí você vai upando aqui o seu jutsu, né, mano, aqui. Consegui o 4, o 5, o 6 e até chegar aqui no 7 que é muito poderoso, mano. Então, se vocês estão prontos, vambora, mano. E, mano, pro level 7 a gente precisa de 300 levels de XP. Então, gasta muito XP pra upar os portões. Mas também, né, é o modo mais poderoso da Adon. Vamos lá? Level 7 e olha só, mano. Detalhe, esse é o level 7. Ainda tem o level 8 que é aí o portão da morte. Mas, ok. Continuando aqui, a gente tem aqui o Tigre do Amanhecer, né, velho? Que a gente ganha aqui esse jutsu junto com o portão nível 7. E esse jutsu, mano, ele é muito poderoso. Olha só que da hora, velho. A gente vem com esse tigrão aqui. E esse tigre, velho, ele dá muito dano em qualquer criatura que chegar perto de você. É muito dano mesmo. Então, ele é muito apelão. Agora, 500 levels pra gente estar chegando aqui no último portão. Então, let's go. 500 levels adquiridos. E pronto, mano. Consegui o último portão, o portão da morte. E com o portão da morte, a gente ganha esse Gai Noturno, mano. Vamos ativar aqui o portão da morte. Pronto. Agora o chakra tá aqui avermelhado. Muito poderoso mesmo esse portão. E a gente também ganha aqui, mano, um golpe muito poderoso. Que é esse Gai Noturno, como eu disse pra vocês. Vamos testar aqui no Raikage. E, olha só, mano. A gente já começa aqui. E detalhe. Esse Gai Noturno aqui, ele arranca, mano, 4 corações dos NPCs que estiverem perto de você, beleza? 4 corações por hit. Então, vamos supor aí que ele dá aí uns 10 hits no NPC ou no player, né, mano? Você vai dar... Vai dar dano só de ficar perto dele. 40 corações de dano. É muito dano, velho. Eu não sei nem qual que é o número aqui de 40 corações de dano. Eu sei que é muito grande, já que o player tem aí 10 corações e 20 de vida. Então, é muito dano. É muito dano, mano. É muito dano. E esse é o Portão da Morte, mano. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Realmente, digno de ser o Portão da Morte. E tem outra coisinha, mano. Com o Jiraiya e com o Orochimaru, também tem uma surpresinha aqui pra vocês, velho. Então, vamos colocar aqui o Jiraiya. Vamos dar um hit nele. E... Eita, que eu tô sem... Tô sem efeito? O que que é isso? Deixa eu explicar o efeito aqui de força em mim. Pra ele ir de vapo, né, mano? Então, vamos lá. Olha só. O Jiraiya, ele também pode estar dropando aqui. Que, no caso, esse injusto de invocação aqui, mano, é pra gente estar invocando um sapo, velho. Ajudando independente em quem você quer bater, velho. Então, vamos chegar aqui, ó. Batendo esse Hikage aqui. E, ó, o sapinho indo. O sapo aqui, ele vai estar ajudando você nos confrontos. E ele some aqui depois de um tempo, né, mano? Então, você pode vir aqui, bater no Hikage ou em algum NPC que você queira matar. Deixar o sapinho dar um dano nele pra você ir pra luta depois. E fora o sapinho, você também consegue estar evoluindo ele, mano. Então, vamos aplicar aqui 500 de Cispé. E quando a gente agacha aqui, o sapo simplesmente vira o modo Sábio Incompleto, mano. E o Sábio Incompleto vira aqui o Sábio Completo do Naruto, que é muito poderoso também. E o Orochimaru também tem uma surpresa, mano. Então, vamos dar, dá-lhe tapa aqui no Orochimaru pra ele aprender as lições dele, velho. E, ó, as ideias. O Orochimaru dropou aqui o XP, beleza? Isso a gente não quer agora. E tá aqui, mano. O Orochimaru, ele tem a chance de estar dropando a marca da maldição. Essa marca da maldição, ela também é muito poderosa, mano. A gente consegue estar upando ela aqui. E olha só o nível máximo dela. Que da hora, velho. Infelizmente, eu esqueci de mostrar o outro nível. Mas, enfim, né? Esse aqui é o nível máximo dela. Olha que legal. E agora vamos pro clã dos Ryugas, mano. O clã dos Ryugas aqui, eles têm aqui o Byakugan de início, né, mano? Que a gente consegue desbloquear igual a gente desbloqueou o Sharingan. E a gente consegue evoluir ali também. Que a gente ganha até Jutsus, velho. Olha só o punho aqui dos Leões Gêmeos. Que também tá muito bonito. Tá com um efeito muito bonitinho aqui na textura de animação e tudo mais. E a gente também tem aqui a Palma de Vaco, que é muito forte, mano. A Palma de Vaco aqui dá um efeito muito bonito também. Fora esses Jutsus, os Ryugas também tem aqui, mano, o 8 Trigrama, 64 Palmas. Que dá dano em todas as criaturas que entrarem no círculo. E também temos aqui a Palma Giratória, que tá muito bonita. Olha essa Palma Giratória aqui, velho. Não, sério. Os Ryugas aqui, eles são muito bons, mano. São muito bons. Pra realizar as missões, você vai encontrar esses NPCs com diálogos na cabeça, velho. E pra aceitar as missões deles, basta você chegar perto deles. E aceitar aqui a missãozinha que ele vai te dar um pergaminho pra você iniciar a missão. Olha só o pergaminho aqui na minha mão. Que é muito facinho, velho. Então é só você tá derrotando aqui, fazer as missões do jeito que ele pede e GG. Mas é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e valeu. Falou e foi isso. Tico... 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 Tico...